Agora vocês estão aqui no canal da Silvete, eu nunca me filmo nos meus vídeos, mas eu tô aqui com as minhas irmãs em Rio Grande, essas mulheres maravilhosas, Rosa! Levanta aí a mão, Rosa! Carmen Regina! Eita! E a grande Maria Rosa! E nossa pequena Maria Rita! Eita! Gente, as meninas, elas se dedicam, né, no Pérola Negra, é uma oração que elas fazem, eles são um grupo, né, um grupo ecumênico, onde as meninas há muitos anos, né, fazem meditação e encaminham orações pra todo o planeta Terra, de oração de luz, para que a gente tenha uma consciência de que somos um todo, que somos uma nação, que somos um povo. E a cultura negra, onde Maria Rosa tem se dedicado e estudado, traz pra nós o conhecimento. Carmen Regina, né, mesmo enfrentando todas as lutas dela, né, ela consegue ser, ela é escritora, e ela vai gravar um poema pra nós e a gente vai ter no nosso canal também essa oportunidade. Então não perca essa trajetória dessas meninas lindas. A Rita, ela faz viagens, sabia que ela leva o povo aí pra todo o Brasil aqui de Rio Grande, de Pelotas, vem gente de Porto Alegre, ela passa lá em Porto Alegre também e leva pra viajar. E Rosá é a nossa grande mestra, né, a professora querida, que com seus alunos, ela leva com a química pra estudar, pra desenvendar os mistérios dessa química, que todos nós somos todos uma grande química. Grande beijo da Silvete! Eee, maninhas! Gratidão pela hospedagem aqui! Beijo!